Tanto tempo faz Que não te vejo amor Que eu não te tenho Quanto tempo faz Pensar em você Tem sido bom pra mim Escutar seu nome Que saudade traz Dias, meses, anos Eu nem vi passar E pra te esquecer Quanta bobagem fiz Mas quem me conhece Pode bem dizer Com você somente É que fui feliz Vem Já dotei até anúncio nos jornais É você quem ama e vou correr atrás Sem você comigo eu não vivo em paz Vem Já dotei anúncio na televisão Pago qualquer preço Não me importo não É você quem manda no meu coração Hoje no vazio desta solidão Penso nas palavras Já dotei até anúncio nos jornais Já dotei anúncio nos jornais É você quem ama e vou correr atrás O coração É você quem ama e vou correr atrás É você quem ama e vou correr atrás É você quem ama e vou correr atrás